A CIDADE NO BRASIL Não sei que ninguém me acredita, mas não importa São 16 anos que nos conhecemos Mamã 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 pantalla Mamã 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 Ana Ives, aqui, lhe acaba de mandar um mensagem a alguém, a que se dê por notificada que escreva. Rocío. A onde vamos? A Gaviria. A Gaviria. A Gaviria. A onde vamos? E aí ele pode levar. A qual é a Gaviria? A Gaviria. Ok. Está com os amigos que vão celebrar. E como você ganou a Gaviria? Deixando a galantinha. E quem foi o primeiro que lanou a galantinha para ver se pegava? Quem foi a primeira que jogou? Você? Sim. Estamos jogando por uma bicicleta, a donação de Víctor Onde estamos? Para onde vamos? Para a Gaviria. E o que vamos fazer em Gaviria? A Peppa. Quem? Aqui tem a Peppa. Olha a Peppa. Você? E a esposa de Santi que diz que vamos chegar a Santi em Gaviria. Para onde vamos? Para onde vamos? Para onde vamos? Para onde vamos? A regalarle os joguetes. Para os filhos de Gaviria? Para os que os precisam? E você vai ensinar a ler alguns? E você também? Ok. Vamos guardar isso aqui. Vem. Vem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL